Atletas paracatuenses irão participar do Campeonato Brasileiro de Karatê na cidade de Correntina, que fica na Bahia. Os karatekas Edson Nascimento, Bruno Henrique, Luiz Felipe e Lucas Rosa estão ansiosos para participar do prestigiado Campeonato Brasileiro de Karatê na cidade de Correntina, Bahia. Agendado para os dias 9 e 10 de setembro. Nós fomos participando de várias etapas, tanto aqui em Paracatu, das etapas municipais de Karatê, onde veio a federação fazer parte com a gente aqui, juntamente com o pessoal lá do Goiás, que a gente é da SKIF, do Chirrandério. E nisso a gente participou de outras etapas lá, de três etapas. Nessas cinco etapas nós conseguimos ter uma boa classificação para poder estar sendo convocado a participar do Brasileiro. lá na Bahia, em Correntina. Cara, a expectativa está bem forte, sabe? Treinando todos os dias, sempre firme, para a gente poder ter um bom resultado lá em Correntina e na Bahia, né? E é isso aí, treinando sempre forte, que a gente, vamos chegar lá, né? No entanto, esses talentosos atletas precisam de ajuda para custear as despesas do campeonato. Quem puder nos ajudar, porque assim, é 759 quilômetros, né? Daqui até lá, a gente tem minha cunhada, mas meu irmão, que propôs levar a gente no veículo deles para poder estar chegando lá nesse campeonato. Agradecer aí o Diego e a Thais, né? Que disponibilizou e levar eu e mais uns dois atletas. Se tiver alguém que possa nos ajudar com um veículo maior para ir mais atletas representar, ficarei muito grato. Eu vou deixar o meu contato, né? Que é o 9942-4823. Este evento reunirá competidores de alto nível de todo o país, proporcionando uma oportunidade única para eles brilharem e representarem de maneira excepcional a cidade de Paracatu. Tem muitos atletas que já foram para o Japão, para a França, mesmo aqui no Brasil, né? Para a Itália, então tem o Sensei Deni, tem o pessoal lá do Goiás em peso, né? Que vai estar lá também. Porante o pessoal da Bahia, né? Que assim, a gente não tem muito contato com eles, é a primeira vez que vamos estar participando desse brasileiro lá. Então assim, vai ser um campeonato bem disputado, onde vai ter atletas de alto rendimento.